Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça, permaneces assim Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim Fique de fé e adore, igreja Adore o nome do Senhor, o único Deus Oh, aleluia Adore a Deus, Brasil, agora Se estás aqui, Senhor Podes perceber quem sou Podes espiar em mim O verdadeiro adorador Na minha oferta tem Ofereço a Ti, Deus Teu Pra reconhecer que nada tenho Tudo é Teu Quero Te adorar Ainda que a figueira não floresça Solta a voz, igreja Cante com a alma Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Agora, igreja, solta a voz Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Oh, Deus maravilhoso Receba, Senhor Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus, fiel a mim Fiel, Senhor Fiel, Senhor Meu Deus, fiel 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 Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça Eu quero te alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel E ali daqui eu não mereça, permaneces assim Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim Fiel, 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 fiel Fiel, 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 fiel Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel E ali daqui eu não mereça, permaneces assim Fiel, 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 fiel Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça, levanteces a si Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim Feche os olhos e adore Diga, Senhor, eu vim Te adorar Eu vim porque eu quero sentir a Tua presença A Tua presença me faz descansar A Tua presença me faz descansar